cara de pau salve salve família, Abreu FC aqui e hoje eu vou recomendar pra vocês aqui os 10 melhores zagueiros custo-benefícios que podem virar um Van Dijk, dá pra virar um Marquinhos, Ricardo Carvalho entre outros zagueiros que você gosta muito então se você quer ter um zagueiro bugado, rápido, que dá um coro no Van Dijk então deixa o seu like aí, se inscreve e bora começar os top 10 décima colocação tá aqui, Sutalo Sutalo, vai ser o mesmo esquema que eu fiz no vídeo passado família então vocês sabem como é, eu mostro as características dele, eu falo os pontos bons como eu já usei essa cartinha aqui do Bupada, eu vou falar como que foi a minha experiência algumas cartinhas aqui eu usei também, por isso que eu coloquei então, se você não gostar do que eu tô falando, comenta aí a sua opinião que a sua opinião vai ser muito válida aqui no nosso canal que é de todo mundo aqui porque se fosse só o meu canal, seria bem complicado né mas o Sutalo, ele tem uma boa velocidade ele é um cara muito rápido, o Pado, eu nem preciso falar nada a assistência dele defensiva é muito boa a partir de condução, ele não é um cara tão ágil, mas o Pado, eu posso mudar a sua ideia esse aqui, dá até medo de falar né família Piero Rincapier, Rincapier que pô, olha a vela do cara over 79, 82, 80, 79, 73 esse cara aqui teve uma cartinha muito boa no FIFA passado esse cara aqui, ele teve uma cartinha muito boa eu já usei no FIFA passado, nesse aqui eu queria usar só que já tem gente lá na vaga, então não valeria a pena mas eu acho que eu vou colocar ele no banco que eu vou precisar, querendo ou não mas é uma cartinha muito boa, o bicho corre demais ele tem uma boa parte física defesa também e é bem ágil também uma cartinha bem ágil pra ser um zagueiro Fofaná, esse Fofaná aqui teve história também no FIFA passado é uma cartinha muito boa ele tem 80, 80 e 72 de ritmo é uma cartinha muito boa eu não preciso falar perna ruim nem finta né porque zagueiro não vai fintar toda hora mas é um cara que tem uma boa velô a aceleração dele é bem pá admita bem pá, mas você vai mudar de ideia quando ele tiver upado ele vai ficar um monstro coitado do Van Dijk perto desse Fofaná aqui as estases dele são muito boas mais um aqui, o Timber o Timber ele teve um evento lá que ele teve uma cartinha muito boa também só que eu não vou lembrar agora qual que era o nome a cartinha dele aqui também é muito boa um cara rápido ele é um pouco baixo, mas você vai ter um zagueiro alto é claro né pra equilibrar sua zaga tá aí, ele é um cara muito rápido, ele é muito ágil a parte física dele é muito boa também se você upar ele coitado dos seus inimigos agora o Bazei Bazei aqui que é um cara muito, muito rápido esse cara aqui é muito rápido ele tem 38 pick nada upado imagina você pegar um cara desse upado mano, o cara vai destruir velho não tem como, não tem jeito é só esquece não tem essa de tchau é só esquece, esquece, esquece família esse cara aqui ele tem 91 de força ele tem 85 de pulo 71 de combatividade ele não é um zagueiro tão ágil ele tem 23 anos de idade um cara bem jovem estamos aqui com Medina agora Medina que tem uma carta muito boa também um hit muito bom finalização eu nem vou falar físico também é muito bom defesa é muito boa também ele upado como vocês estão vendo aí de novo eu não vou ficar falando toda hora senão eu vou cansar família mas a cartinha dele é muito bugada o Banese é um caso à parte porque esse cara aqui é um monstro um monstro se você upar uma cartinha dele aqui até no 5 de classe pode colocar 5 de classe que o cara, ele vai ficar bom uma cartinha aqui vai ficar muito boupada tá mostrando aí na tela pra vocês novamente cartinha aqui é muito, muito rápido ninguém para ele então você nunca vai perder um contra-ataque inimigo nunca, nunca com um cara desse aqui você não vai perder porque aí você vai ter laterais vai ter zagueiros e com os vídeos que eu estou postando aqui vocês vão se sair muito bem já já estamos acabando o vídeo então segura aí que a gente está com o melhor o Golt esse aqui quem não lembra desse cara aqui né o Pepe o Pepe bugado como eu estou mostrando aí eu nem preciso falar as stats dele o cara é monstro agora mostrando as stats dele upado o cara upado não tenho o que falar outro cara que é bugado além de ser bugado em game o cara vai ter bugado em stats agora upamecano não preciso falar nada né upamecano é upamecano uma cartinha muito boa completa rápido ele defende muito bem perfeito mano francês francês não decepciona nunca agradecer a você que ficou até o final não é fácil ficar gravando vídeo assim é é tipo o Eminem misturado com o Boss então deixa o seu like aí se inscreve muito obrigado a presença de todo mundo aí deixa o like e fui forte abraço pra todo mundo aí do vídeo eu like those man eu like these what the hell Tchau, tchau.